Para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje alimentamos um cachorrinho na rua no qual foi expulso de um local onde vende frango assado. A gente estava andando nas ruas quando a gente viu um cachorrinho comendo lixo, gente. Ele estava revirando lixo, só que logo em seguida veio o caminhão de lixo e recolheu os lixos. E aí ele atravessou e foi num local onde vende frango assado. E o que aconteceu? A pessoa, o dono do estabelecimento, simplesmente expulsou o cachorrinho do local. E aquilo, gente, cortou o coração, porque ele estava morrendo de fome e já era um cachorro velho. E simplesmente estávamos perto de uma padarinha. Então o que eu falei para o Douglas? A gente tinha um trocadinho em mãos e eu falei assim, vamos lá comprar pelo menos um pão, alguma coisa para ele. Eu fui lá, entrei na padaria, comprei pão de frizz, comprei pão e dei para ele. Gente, ele comeu tudo e ele ficou me esperando na porta da padaria para comprar o pão para ele. Parecia que ele já sabia, sentia que eu ia ajudar ele ali. Então pessoal, para a gente continuar ajudando animais assim, Muitas das vezes até poderíamos fazer um resgate, mas para isso nos faltam recursos. Então a gente pede aqui a ajuda de todos. Quem puder ajudar com ração, ou quiser mandar o valor da ração, ou quiser mandar a ração, o Pix vai estar aqui, o número da conta vai estar aqui na descrição. Toda ajuda será bem-vinda, é tudo voltado a eles e a gente sempre posta aqui na comunidade. Então quem puder ajudar, por favor, ajude. Ajude a ajudar. Não vai comer o pão, não tinha pão de frizz? Não tinha. Espera aí, vou ali. Ele não quis pão, gente. Gente, ele não quis pão. Olha isso. Mas eu vou ali, vou comprar... Vem cá. Vem cá. Ele é velhinho, ele está com a boquinha machucada. Aqui, gente, ó. Vem. Vem. Eu vou dar pra você. Agora fica no começo. Vai acabar, gente. Comprei pão de frizz, pessoal. E um presunto. A gente vai fazer. Onde você vai poder achar pra nós. Agora vai correr. Não vai morrer. Você não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Tchau, tchau.